Hoje é o dia da família. Nessa data tão especial renova os vínculos com aqueles que te acompanham em todos os momentos. Expresse o afeto e o amor por quem você ama. Lembre-se que família não é necessariamente aquela que estabelecemos laços de sangue. Família é a representação do amor incondicional e mesmo com todos os altos e baixos continua unida sob qualquer situação. No dia de hoje, abrace a sua família com todo o seu coração. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.